O Conselho Nacional de Política Cultural está em fase de transformação para aumentar a participação da sociedade. Todos vão ter a chance de ajudar a definir programas e ações na área de cultura no Brasil. O Conselho é um dos principais instrumentos de participação social no Ministério da Cultura e a reformulação já começou. O Conselho é o nosso principal órgão de articulação entre governo e sociedade, visando a definição das estratégias, das diretrizes para as políticas culturais no país. Está aberta uma consulta pública sobre o processo de eleição dos novos membros do Conselho. As sugestões podem ser enviadas até o dia 2 de julho pelo site www.culturadigital.br barra edital cnpc. Nessa plataforma digital, o edital é apresentado em quatro blocos. Disposições iniciais, participação, etapa estadual e fóruns nacionais setoriais. No final de cada parte, o cidadão pode fazer comentários sobre as regras da eleição. Até o final de julho, devem ser feitas as inscrições tanto de eleitores quanto de candidatos às vagas. As inscrições podem ser feitas pela internet, via carta e de forma presencial. Entre as novidades previstas com a alteração no regimento do Conselho, está a transmissão ao vivo das reuniões pela internet. Nós temos várias possibilidades de uso das novas tecnologias da informação e da comunicação para, a partir desse uso, proporcionar uma maior capacidade de envolvimento da cidadania e das pessoas nesses processos de debate sobre políticas culturais no Brasil. Nós queremos fazer isso.